Bom dia querido irmão e querida irmã, hoje é sábado dia 6 de março, vamos então neste primeiro sábado do mês dedicado a Nossa Senhora, o Imaculado Coração de Maria, ouvirmos o Evangelho. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós Senhor. Um homem tinha dois filhos. O mais moço disse ao seu pai, meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os abelhos. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região que mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu, quantos empregados há na casa do meu pai que tem pão em abundância? E eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi, meu pai, peguei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e querida irmã, hoje este evangelho fala do filho pródigo. Aquele filho que se rebelou e não aceitou fazer a vontade do pai, duvidou do amor do pai. Pediu a sua herança e foi embora. E lá gastou com festas, com orgias, nas baladas da vida, nos carnavais. E quando acabou o dinheiro, ele percebeu que estava sozinho. Porque os amigos que ele possuía, as namoradas, tinham somente interesse nos seus bens materiais. Quando ele acabou com a sua fortuna, não tinha nem o que comer. E foi trabalhar, foi trabalhar como um empregado em uma fazenda, em uma granja, onde criavam porcos. E para um judeu, o porco é considerado um animal impuro. E vejam, até mesmo os animais tinham o que comer. E nem aquilo que sobrava dos animais, aquele jovem podia comer, porque iria tirar o alimento dos porcos. E estes deveriam estar bem alimentados, serem fortes, para darem mais dinheiro ao proprietário. Então aquele jovem pensou, olha lá na casa do meu pai, existem muitos empregados. E todos eles são bem acolhidos, todos têm o que comer. Vou voltar para a casa do meu pai e vou me oferecer para ser um empregado. Quem sabe até o último dos últimos, mas pelo menos teriam onde morar e o que comer com dignidade. E chegando próximo da casa do pai, o pai, vendo que o filho voltava, correu. Pegou ele nos seus braços, pediu para dar um banho, trocar a sua roupa, colocar nele um anel e fazer uma grande festa, né? Para que aquele filho que havia se perdido, agora tinha encontrado o caminho da casa, o caminho do pai, né? Que levava ele para a sua dignidade como ser humano. E isto acontece com toda aquela pessoa que muitas vezes se desvia do caminho de Deus. Muitas vezes até está na igreja, mas não segue aquilo que a igreja nos ensina, a palavra de Deus. E vai muitas vezes, né? Acabando com sua fortuna, acabando com a alegria, com aquele discernimento que deveria ter no seu coração. E vai empobrecendo e muitas vezes até tendo muito dinheiro, não tem capacidade de viver com dignidade. Porque perdeu a força e a esperança, a paz interior, o verdadeiro tesouro. Por isso que Jesus em outro momento vai dizer assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? E também Jesus vai dizer assim, não só de como vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí então, aquele jovem descobre que Deus, né? Que ali era representado pelo pai, o ama, né? Deus é o verdadeiro pai que não nos condena. E que nos dá também a liberdade para que nós possamos realmente gastar a nossa fortuna, que é a nossa vida, o tempo que temos aqui neste mundo, com aquilo que nós gostaríamos de gastar. Porém, nós devemos gastar com as coisas de Deus, ou seja, fazendo a vontade de Deus. Caso contrário, a nossa fortuna acaba. E acabando a nossa fortuna, que é a paz interior, acaba com a nossa vida. Acaba com a nossa alegria. Acaba com o nosso discernimento. E perdendo tudo isso, perdemos o sentido da vida, a qual então nos leva à depressão, à tristeza, à falta de vontade de viver. Porque o mundo não pode nos dar aquilo que nós mais precisamos, vida. E a vida vem do nosso Senhor. Que possamos voltar o nosso coração para Deus, voltar para a casa do Pai. E voltando para a casa do Pai, encontraremos a vida que tanto nós precisamos, e que o mundo não pode dar a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmã, 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 que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Amém. Amém. Amém.